Como que o nosso sistema auditivo consegue extrair a informação espacial dos sons que chegam às nossas orelhas? É isso que veremos a seguir. Numa aula anterior, nós já vimos a anatomia e o funcionamento da orelha humana. Mas o nosso sistema auditivo é composto por duas orelhas, o que é denominado por audição biauricular. E note que o nosso sistema auditivo não é composto somente pelas orelhas, mas podemos levar em conta também a cabeça e o tronco, como tendo funções importantes na nossa capacidade de localização. E como conseguimos então perceber a localização de uma fonte sonora? Imagine que essa fonte sonora gera um som que chega até a nossa cabeça. Dependendo da direção onde essa fonte se localiza, esse som vai chegar primeiro numa orelha do que na outra. Como aqui neste exemplo, ele chegando primeiro na orelha esquerda e posteriormente, por causa da difração em torno da cabeça, chegando à orelha direita. Esse atraso no tempo, e também nós veremos uma variação de amplitude, é que permite ao nosso sistema auditivo a localização sonora. O uso, tanto da diferença de tempo quanto da diferença de amplitude, é conhecida como efeito duplex. E já é conhecida desde o início do século passado, quando foi publicado pela primeira vez pelo Lord Rayleigh. Bom, na maior parte do tempo, nós nos encontramos em locais fechados. Então, além do som direto, nós também vamos ter reflexões desse som batendo nas paredes, por exemplo. E apesar dessa reflexão vir de diferentes direções, nosso sistema auditivo é capaz de localizar exatamente a fonte sonora. ou seja, ser capaz de ignorar a direção dessas reflexões. Vamos olhar com um pouquinho mais de detalhe o que acontece com o som direto. Então, imaginem que nós temos uma fonte na direção θ, então tem uma onda plana vindo dessa direção e chegando até a nossa cabeça. O som ao chegar na orelha esquerda ainda não chegou na direita, ele continua se propagando. E essa região de propagação aqui eu posso aproximar usando trigonometria, primeiro por mais uma reta, que é proporcional ao raio da cabeça vezes o seno do ângulo de inclinação de incidência da onda, e depois mais uma segunda etapa, onde o som se curva pela cabeça, e isso é proporcional à seção de um círculo com tamanho proporcional a R vezes o ângulo em radianos. Ou seja, o som para chegar na orelha direita, ele vai percorrer um caminho R sendo θ mais Rθ maior do que o caminho para ele chegar na orelha esquerda. Então eu tenho uma diferença que eu denomino como diferença de tempo de chegada, ou em inglês, Interall Time Delay, que pode ser modelado, então, por essa distância, R de θ mais sendo θ, dividido pela velocidade do som, o que me dá a diferença de tempo. Assumindo que a distância entre as orelhas é da ordem de 18 centímetros, eu posso calcular que a maior diferença de tempo de chegada vai ser da ordem de 0,67 milissegundos. Então eu tenho aqui um gráfico que me mostra como que a diferença do tempo de chegada varia com o ângulo de incidência da onda plana na minha cabeça. Então, se ela está vindo da frente, eu não tenho diferença de tempo de chegada. Conforme ela vai mais para a esquerda ou para a direita, essa diferença aumenta até chegar em um limiar, que é quando a fonte está totalmente à minha esquerda ou totalmente à minha direita. E aqui eu queria discutir com vocês sobre uma falácia muito publicizada de que nós usamos o ITD apenas para baixas frequências. Isso é verdade para sons tonais. Então, para sons acima de 640 Hz, que foi o que o Lord Rayleigh calculou, de fato a gente tem ambiguidade de fase e se torna difícil a localização somente pela diferença de fase. Mas para sons ecológicos, sons regularmente encontrados na natureza, que tem transientes, eu não preciso focar somente na fase. Eu posso olhar o envelope ou o atraso de grupo dessas ondas. Então, eu sou capaz de olhar o envelope delas e achar uma diferença de tempo de chegada de forma que o ITD continue válido mesmo para sinais com altas frequências. Então, o ITD vale em toda a região do espectro audível. A diferença é que para baixas frequências, ele consegue localizar também tons puros. Já para médias e altas frequências, ele funciona olhando a envoltória de sinais, ou seja, eu preciso de alguma modulação ou de transientes para que eu seja capaz de localizar usando o ITD. Mas o ITD é a principal pista usada pela nossa audição para localização de fontes sonoras. Além do ITD, ou seja, da diferença de tempo de chegada, nós também temos a diferença do nível de chegada, o Interall Level Difference. Isso acontece porque a cabeça funciona como um aparato que gera uma sombra acústica. Então, ondas de alta frequência, ao chegarem na cabeça, elas não conseguem contornar a cabeça. Então, eu gero aqui uma sombra. Eu não tenho som aqui nessa região. Já ondas de baixa frequência, como o comprimento de onda é muito grande comparado com a nossa cabeça, ele não vai perceber a cabeça. A cabeça não vai ser uma barreira para essa onda. Então, eu praticamente não tenho essa sombra. Então, eu observo aqui como que o ILD varia com o ângulo de incidência, mas também com a frequência. Quanto maior a frequência, maior vai ser a diferença de nível entre uma orelha e outra. Ou seja, o ILD, de fato, ele funciona apenas para médias e altas frequências. E ele é complementar ao ITD, no que é conhecido por efeito duplex, que diz que o ITD é a principal pista para a gente localizar fontes de baixa frequência e que o ILD é a principal pista para nós localizarmos fontes com alta frequência. Lembrando que para sons transientes e em espaços reverberantes, o ITD do atraso de grupo também é uma pista muito importante. E lembre-se, após o início do som, há um curto período de tempo em que o som direto chega aos ouvidos, mas o som refletido ainda não. O sistema auditivo usa esse curto espaço de tempo para avaliar a direção da fonte sonora e mantém a direção detectada enquanto as reflexões e a reverberação impeçam que eu estime inequivocamente uma nova direção. Os mecanismos descritos até agora não podem ser usados para diferenciar uma fonte de som à frente, acima ou atrás do ouvinte. O ITD e o ILD funcionam muito bem para as fontes que variam no plano horizontal, mas eles não funcionam bem para fontes variando no plano medial. Nesse caso, eu tenho o que a gente chama de um cone de confusão, ou seja, o ITD e o ILD no plano medial vai ser o mesmo. E aí eu preciso usar pistas monourais para ser capaz de localizar os sons neste plano medial ou em todos os planos sagitais paralelos a este plano medial. E como que funcionam essas pistas monourais? A nossa orelha externa, ou pavilhão, ele funciona como um filtro acústico. Então, dependendo da direção da fonte, o pavilhão vai criar ressonâncias construtivas e destrutivas diferentes e com isso eu vou ter uma resposta do sistema auditivo diferente para cada frequência, dependendo da direção de chegada dessa onda sonora. Essa função de transferência, esse filtro que nós estamos vendo aqui, ele pode ser estendido ao que a gente conhece por função anatômica, ou do inglês Head-Related Transfer Functions, é o HRTF, que me descreve a função de transferência entre uma fonte em alguma posição do espaço, geralmente em campo distante, e com uma certa elevação e um certo azimuth, a função de transferência desta fonte até a minha orelha esquerda e minha orelha direita. Sendo que, aqui eu vou introduzir um novo termo, a orelha mais próxima da fonte, a gente chama de orelha ipsilateral, e a orelha mais longe da fonte, a gente chama de orelha contralateral. Bom, e essa é a cara de uma HRTF, típica, né, para um certo ângulo de chegada. Ela vai apresentar, quando eu olho na frequência, diferenças de amplitude entre uma orelha e outra, que a gente pode relacionar ao ILD. E se eu olho no tempo, o que eu chamo de Head Related Impulse Persponsor, ou HRI e IR, eu posso observar a diferença do tempo de chegada entre as duas orelhas. Então, eu posso relacionar isso ao ITD. E esse comportamento na frequência é que é dependente do pavilhão, da cabeça, do tronco, e ele depende da elevação. Então, aqui, eu observo também as pistas monourais. Bom, diversos estudos mostram que no plano horizontal, nosso sistema aditivo mostra uma boa acurácia e boa precisão. O que é acurácia e precisão, né? Acurácia me diz que eu consigo estimar a direção média muito bem. Então, se está vindo da frente, eu digo que é mais ou menos da frente. Se está vindo do lado, eu digo que é mais ou menos do lado. com um pequeno erro. E a precisão é o quanto eu vario. Se eu repetir essa medida várias vezes, o quanto que eu estou variando ali. Então, para fontes na frente, eu vario muito pouco. Minha precisão é alta. Para o lado, a precisão já cai um pouquinho, mas eu estou, então, ainda com uma precisão boa, apesar de que tanto a acurácia quanto a precisão caem para os lados. Agora, se eu estiver falando do plano medial, onde eu estou dependendo somente das pistas monourais, aí a coisa muda um pouco. As pistas monourais, elas só são eficazes depois de uma etapa de adaptação. A gente tem que aprender a reconhecer o som, as diferenças daquele som causadas pelas pistas monourais. E para a gente aprender isso, a gente usa as referências visuais. Então, eu sou capaz de localizar muito melhor na região do meu campo de visão. Então, na região do campo de visão, eu tenho uma acurácia boa com uma precisão boa. E fora do meu campo de visão, tanto a acurácia quanto a precisão pioram significativamente. Bom, então, essa foi uma breve apresentação de como nós somos capazes de determinar a localização de fontes sonoras e perceber a espacialidade no som. E agora a gente segue para olhar as técnicas tanto de gravação quanto de reprodução de som espacial. do meu campo de visão. vamos lá.